E aí pessoal, beleza? Vocês sabem que eu gosto de testar monitor, só que o que vocês estão vendo aqui não é qualquer monitor. Eu digo até pra vocês que é o melhor e o mais espetacular monitor que eu já testei até então. Esse monitor que vocês estão vendo é o Odyssey G9 lançado pela Samsung que tá chegando hoje ao Brasil e eu tô tendo o privilégio de testar ele aqui no conforto do meu home office do meu quarto. São 49 polegadas super ultra wide que LED com uma taxa de atualização de até 240 Hz. Assim que chegou a caixa aqui em casa eu me assustei com o tamanho dela, porém é bem simples de você montar e aí eu dou uma dica. Já monta o suporte com o monitor que ele é curvo já na caixa, inclusive o manual fala sobre isso, tá? Não coloque um monitor curvo sobre uma cama ou sobre uma superfície plana. Coloca e deixa ele na caixa, coloca ali, parafusa, depois você vira a caixa e você vai ver que é um monitor que é pesado, é grande. Mas depois que você coloca na sua mesa vai ficar lindão como tá aqui. No caso do Odyssey G9 a Samsung conseguiu um feito de deixar ele ainda mais curvo. A versão anterior já era curva, tinha 1800 de raio. Essa versão traz 1000 de raio e isso significa que ele tem uma curvatura ainda maior de 180 graus. Ou seja, cobre praticamente a nossa linha de visão ocular de 180 graus. Ou seja, a gente tem aqui uma sensação que tem mais de um monitor. Obviamente como se fossem dois monitores ultrawide. Aliás, a resolução que ele traz, que é de 5120x1440, corresponde a dois monitores que LED. Ou seja, a gente tem aqui dois monitores Quad HD, um do lado do outro sem as bordas. Eu sei que vocês também devem estar com dúvida se essa curvatura é algo que incomoda ou na verdade facilita. E eu posso dizer pra vocês que eu também tive essa dúvida que eu peguei. Porque como vocês podem ver, ele é bem largo, certo? Tem essa curvatura que é de 1000 de raio. E aí eu fiquei pensando, será que é ruim pra trabalhar? Mas não, é muito melhor. Por quê? Imagina que você pega, por exemplo, eu vou pegar aqui como se fosse um livro, certo? Imagina que meu ângulo de visão é esse aqui do monitor. Se ele fosse reto, ficaria ruim de ler, né? Eu teria que fazer assim. Agora imagina pela curvatura, simplesmente está virado pra mim. Então, claro que eu tenho que virar um pouquinho o pescoço. Porque pelo tamanho do monitor, não tem como eu não virar o pescoço. Mas eu viro um pouquinho só e eu já tenho o ângulo de visão de frente pro que está escrito na tela. Então é justamente o que acontece aqui. Eu sento aqui, se eu preciso olhar pra esse lado da tela ou pra esse lado, olha só o meu pescoço. Ele vira pouco. E só de virar um pouquinho, eu já estou vendo. Porque essa parte já está virada pra mim, assim como a outra. Então eu tenho todo esse campo de visão. E eu garanto pra vocês que traz sim mais conforto, muito mais conforto. Porque eu tive também o prazer de testar a versão anterior que tem um raio menor. Ou seja, quase é curvo, mas não chega a ser tão curvo quanto esse. Inclusive tem outra vantagem pra você que quer colocar, por exemplo, um monitor em canto em L. Assim como eu coloquei aqui no quarto. Porque pelo fato de ele ser bem curvo, eu consigo o quê? Colocar ele mais pra trás lá na minha mesa. Então eu tenho todo esse espaço aqui pra trabalhar. No monitor antigo eu não conseguia isso. A versão G9, pessoal, vem com um único tamanho de tela. Que é esse aqui de 49 polegadas. É um painel VA que traz uma resolução de 5120x1440. Ou seja, é uma big de uma resolução. Como eu falei, equivale a dois monitores Quad HD. Que você pode colocar, inclusive, rodando até 240 Hz. É muita coisa. Eu sei que muita gente vai perguntar. Poxa, mas eu não vou conseguir nem usufruir de tudo isso. Porque haja placa de vídeo, haja um computador potente pra eu conseguir rodar nessa taxa de frame rate. Mas nem é preciso você usar tudo isso nesse momento. Imagina que é um monitor que já tá preparado à sua frente. Ou seja, mais pra frente, daqui a uns anos, ele já vai tá preparado pra uma placa de vídeo mais acessível. Porque as placas de vídeo hoje estão bem caras. E ao mesmo tempo, se você joga hoje um jogo a 160, 150 frame rates por segundo. É o que você vai ter ali na tela. Porque como que funciona essa questão do frame rate, tá? Isso é legal pra explicar pra vocês. Primeiro que frame rate, né? Ou no caso, quando a gente fala que é um monitor de 240 Hz. Quer dizer que ele entrega até 240 imagens dentro de um segundo. Então, quando você tá jogando um jogo. Visualizar 240 imagens dentro de um segundo. Vai te trazer mais fluidez. Pra jogos que são muito dinâmicos, muito velozes. Isso traz um conforto visual melhor. E também mais fluidez. O que acontece é que tem que tá alinhado esse frame rate do que o seu monitor entrega. Com o que a sua placa de vídeo também entrega. De nada adianta, por exemplo, você ter uma super máquina. Que te entrega 144 frames por segundo. 160 frames por segundo. Se o seu monitor te limita, normalmente monitores normais. A 60 Hz ou 75 Hz. O que você vai ver é o que tá limitado ali pelo número mais baixo. Nesse caso, 75 Hz do monitor. Quando você tem um monitor como esse. Que aguenta até 240 Hz. Se você tá jogando um jogo com capacidade ali. A sua placa de vídeo. O seu processador tá rodando a 180. Como ele aguenta até 240 no monitor. Você vai ver 180 frames. O que já é muita coisa. Muita fluidez, tá? Você pode ficar limitado em relação a entrega de frame rate. Da sua placa de vídeo. Do seu processador. Mas em relação ao seu monitor. Você já vai tá preparado. O quanto você aguentar, certo? Inclusive, ele tem um tempo de resposta de 1 milissegundo. Isso é muito importante pra quem é pro gamer. Por exemplo, quando tá jogando um jogo de CS. Esse tempo de resposta é importantíssimo. Qualquer milissegundo é importante numa vitória, numa derrota. Ao mesmo tempo também que ele tem a tecnologia G-Sync e Free-Sync. Ou seja, você vai conseguir ter até os 240 Hz. Tanto nas placas NVIDIA quanto nas placas AMD. Eu gostei muito que o monitor ficou aqui no canto. Mais profundo devido a curvatura. Só que é quase um sacrilégio, gente. Vocês não verem, né? Quem chega aqui e me visita. Não vê como que é o design do monitor na parte de trás. Porque é muito futurista. Eu vou tirar ele daqui. Vai dar um trabalhinho. Eu vou levar lá pro estúdio. Pra filmar alguns takes da parte traseira. Porque, como eu falei, nessa versão G9 é somente branco. Mas é um branco, assim, quase uma pintura automobilística. É muito bonito. Fora que na parte do suporte que tem aqui atrás. Ainda tem uma aura ali RGB que você pode configurar as cores. Inclusive, você pode colocar até 5 efeitos. Então, pra quem é gamer, saiba que o RGB vai te dar FPS. É brincadeirinha. Não vai te dar FPS, mas é uma brincadeirinha que a gente faz. Então, aqui no menu, né? Eu posso apertar aqui. Eu tenho acesso ao menu. Já me mostra aqui, ó. Que eu tô rodando a 240 Hz. Aqui eu tenho todo o acesso ao menu. Taxa de atualização. O sistema tá todo em português, certo? Eu tenho aqui o Adaptive Sync que tá ligado. Eu posso configurar aqui a questão de vários tipos de imagem. Se eu tô trabalhando com um jogo de FPS. Se eu tô jogando. Se eu tô trabalhando com imagem. Justamente pra ele me causar um melhor conforto visual. E também entregar uma melhor gama de cores pra aquilo que eu tô fazendo. Lembrando que ele traz uma cobertura de 125% SRGB. Ou seja, pra quem trabalha com design, também é uma boa. É um monitor pesado. São 15kg. Mas, gente, olha isso. Com dois dedos, eu abaixo ele. Eu levanto. Eu ajusto o ângulo aqui. A parede vai me limitar. Inclusive, ajusto um pouquinho aqui a angulação. Ou seja, ele tem um sistema ali. Com quase um sistema hidráulico ali atrás. Que me facilita fazer todo esse ajuste. Mesmo de um monitor enorme como esse. Com dois dedos. Sem muito esforço. Legal, né? E aí, quando a gente fala de um monitor como esse. Todo mundo fala. Não, é um monitor pra gamer. Só pensa em jogo, jogo, jogo. Mas, gente, eu tô utilizando ele focado agora pra trabalho. Produtividade. Porque ele tá aqui no meu escritório. No meu home office. Onde eu tô trabalhando. E a produtividade vai pra outro nível. Sério mesmo. Vai ficar difícil até pra eu voltar pro meu convencional ultra-wide. Porque, como vocês podem ver. Eu posso dividir a área em vários tipos de tela. Inclusive, tem o software da própria Samsung, tá? Que vocês podem colocar aqui. Olha só. Vou abrir aqui pra vocês verem. Você pode customizar a tela. De acordo com várias maneiras. Aqui ele te traz uma proposta de divisão de telas. Você pode ajustar essas grades. Eu gosto de trabalhar nessa que divide em três colunas. E aí, como que eu faço? Quando eu tô com a janela aberta, eu só preciso arrastar, ó. Pro lado que eu quero. E aí, ele vai dividindo. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, o Windows Explorer. Vou abrir aqui uma outra janela onde eu fico navegando. Então, eu divido toda a tela. Ah, mas eu quero a tela inteira porque eu quero ver, por exemplo, olha que coisa linda. Pra quem trabalha com o Trello. Olha isso, gente. Olha isso. Isso é produtividade, cara. Isso é vida. E aí, como a gente tá falando de um monitor top de linha, claro que ele conta com todos os outros recursos. Então, se você quiser ligar dois computadores, quem é streamer, né? Faz game, faz live, joga ao mesmo tempo computadores diferentes. Você também consegue conectar ali dois computadores pra utilizar um único monitor pra gerenciar dois PCs. E eu também não ia cometer o crime de estar com um monitor desse, por mais que esteja no meu quarto, no meu home office pra eu trabalhar, buscar produtividade, também jogar, né? É claro que eu testei vários jogos e, gente, eu não sou um jogador profissional, mas eu sou um jogador casual que gosta de uma boa experiência, uma boa imersão. Eu joguei jogo de corrida, FPS, instalei até o Loco, eu nunca tinha jogado pra ver como que é a experiência, né? Porque eu sou jogador do StarCraft, né? Que é outro estilo. Só que o StarCraft é um jogo mais antigo. Então ele ainda não consegue ter todo esse formato, que é o 32x9, pra cobrir toda a tela com o jogo. Mas joguei Forza Horizon, joguei alguns jogos que eu vou te falar. A imersão, ela é grande, gente, porque justamente pra um jogo de corrida, imagina você ter tudo isso aqui de tela. Tem gente que coloca dois monitores, três monitores pra ter essa imersão, mas você tem o quê? Aquela barra preta que fica aqui do lado. Então quando você joga um jogo com um campo de visão de 180 graus, sem divisões de tela, você tem mais imersão, você tem mais objetos na tela. Então vai te trazer uma experiência muito mais imersiva pra games. E eu posso dizer pra vocês que acaba caindo até um pouquinho a produtividade, porque você não quer parar de jogar. Aí nessa questão de game, é muito subjetivo de cada usuário. Por exemplo, eu prezo muito pela imersão, pela experiência. Tem pessoas que gostam mais do quê? De uma área de campo espacial mais reduzida, justamente pra fazer menos esforço, sem pra ter que virar o rosto ou o olho pra poder ter respostas mais rápidas pra um game. Então tem gamers profissionais, inclusive, que preferem monitores menores. Tem profissionais gamers que preferem monitores grandes como esse, que vai depender também do tipo de jogo que cada um joga. Agora vamos falar do preço que talvez seja o único defeito desse monitor. Pelo menos pra realidade que nós estamos aqui no Brasil, não é um monitor muito acessível. Ele chega ao Brasil ao valor sugerido de R$ 11.599. É isso mesmo, eu sei, meu caro Sam, que agora deu aquela murchada, você falou, putz, tá fora do meu orçamento, tá fora do meu orçamento também. Esse monitor não é meu, ele é emprestado pela Samsung pra testes. E bem que a Samsung podia deixar eu fazer uns testes por mais tempo aí, durante o resto do ano, mas não é assim. Mas não é um monitor tão acessível assim, principalmente pra nós aqui brasileiros. Mas é um monitor que, assim, quem for um feliz, afortunado, proprietário de uma versão G9 ou de série G9, vai ser muito feliz, porque é um monitor que a gente pode falar que é de ponta, traz tudo de melhor, uma tela, uma super tela, como vocês podem ver, a questão do design, curvatura. O frame rate é um monitor que vai estar preparado aí pra anos e anos de jogatina, tá gente? Então é um investimento que, pra quem gosta de produtividade, imersão, games, vale muito a pena. Eu mostrei pra alguns amigos meus que trabalham com trading, nem é jogo, nem é game, é trade, né? O pessoal que fica tradando com ações. Tem vários monitores. Eles falaram que é o sonho de qualquer trader ter um monitor desse pra poder espalhar ali os seus programas pra visualizar suas ações. E eu diria que é um monitor realmente muito bom e que a Samsung traz pro Brasil. E aí, né, a gente tem esse pecilho do preço que a gente torce aí pra conforme passar o tempo aí nas ofertas do varejo, ele possa ficar aí com um precinho pouquinho, né, mais dentro do nosso orçamento. Esse valor que eu falei é o valor sugerido na data de lançamento. Pode ser que em ofertas do varejo mais pra frente ou na data que você tá vendo esse vídeo, ele já esteja ali com um preço um pouquinho inferior, beleza? E eu vou aproveitar aqui também pra pedir desculpas pra vocês do vídeo de personalização da Samsung, que ele já tá pronto. Eu só não soltei ainda, gente, porque eu preferi soltar esse vídeo, porque esse monitor foi lançado hoje aqui no Brasil. Mas ainda essa semana eu lanço o vídeo de personalização. Quem tá me seguindo lá no Instagram, já viu um spoiler, já viu como que vai ficar. Ficou bem legal. Então quem não me segue, me segue lá no Instagram também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de bom pra vocês. Aquele abraço e tchau! Tchau!